Pessoal, saindo aqui da BMW, hoje é um evento aqui de lançamento da R1250GS Em breve vocês vão conferir o vídeo E aí a galera toda que veio para a XGA Tá aí ó, House BMW, meus patrocinadores, um beijo para todo mundo da House BMW, da Motorrad Brasil E eu quero bater um papo exatamente sobre motos premium, taxa de juros e motos não premium com taxa de juros reduzida Mas antes eu quero fazer aquele pedido de sempre Já deixa logo o joinha se você não é inscrito e quer se inscrever no canal ou está assistindo e ainda não conhece Se você gostar do conteúdo, aí considera se inscrever Me segue lá no Instagram também, arroba Chico Sepulveda, promoções dos meus patrocinadores todos os dias E por favor, se torna membro aí, se você gosta do canal, já é inscrito Torne-se membro para me dar essa força Pessoal, bati um papo com o pessoal da House E o que é que eu tenho percebido Que vai ser uma tendência agora no mercado Não é regra Estou falando que é uma tendência Taxa de juros subindo, né? Taxa Selic agora em março de 2022 A 11,75 Subiu um ponto percentual Com tendência aí para aumentar mais Até o final do ano Tomara que não, mas parece que vai aumentar sim Alguns especialistas falam que o ano pode fechar em 13,7 Paramba Enfim, qual é E eu batendo um papo com o pessoal da House Eu estou tirando essas conclusões, tá? Não é que o pessoal da House me afirmou isso Mas eu estou batendo esse papo exatamente para a gente discutir isso Eu acho que a tendência a partir de agora É que os preços das motos premium Eles, que o preço fique um pouco mais estabilizado Subiu muito o preço das motos, galera Moto premium BMW R1250 hoje Tá em média 129 Tem modelo mais barato de 110 Mas a média aí é 129 mil Aumentou pra caramba E o que é que eu percebo E eu já tinha falado isso algumas vezes nas lives A taxa de juros As premium, as marcas premium vão brigar por taxa de juros A grande briga vai ser essa Redução na taxa de juros A exemplo A BMW até o final do mês de março Eles estão aí nessa segunda quinzena Tem 15 dias aí Inclusive quem quiser comprar A R1250GS edição comemorativa Brasil Vai pagar aí Taxa de juros de 0,59 0,59 Galera, taxa de juros bem baixinha mesmo Então eu acho que essa é a tendência As marcas premium BMW, Triumph Harley Davidson Elas vão trabalhar aí Reduzindo a taxa de juros No financiamento Pode ser no CDC Pode ser no No financiamento com Parcela balão Não é agora que está rolando Muitas marcas ainda não estão Aplicando Esses descontos Na taxa de juros Ainda não Ah, e vai ter bônus também Algumas marcas Vão dar bônus Ou seja, desconto Eles chamam de bônus Mas é desconto Então, aguardem Teremos muitos Muitos descontos A partir do segundo semestre E taxa de juros reduzida Essa R1250 edição de aniversário Se você estiver buscando Uma BMW Uma R1250 Essa é uma grande oportunidade Porque taxa de juros De 0,59 Eu não vejo há muito tempo E assim como a Kawasaki Também já está dando bônus Para suas motos E taxa de juros reduzida Alguns concessionários Já estão fazendo isso Então essa é a minha sugestão Você que está buscando Uma moto Infelizmente Motos mais populares Não estou vendo isso Só estou vendo Em moto premium Ou motos mais caras Motos não premium Mas que tem um valor Agregado maior Exemplo Da Kawasaki Mas então a minha sugestão É que você que está buscando Uma moto dessa Observe Tente barganhar Uma boa taxa de juros E se a taxa não estiver Ainda baixa Aguarde Porque vai ter briga boa No segundo semestre Algumas motos Estão chegando no mercado Vai ter aí Comcorrência braba Das motos de média A alta cilindrada Das motos de alta cilindrada Então vai ter briga boa aí E essas montadoras Elas precisam Ter essa competitividade Porque senão O mercado vai estagnar Não vai vender Então essa É a minha sugestão Observa Seja um bom pescador Brigue pela taxa de juros Se você vai entrar No financiamento Se você vai pagar a vista Pede desconto Pede desconto Tá bom? Um beijo para vocês Deixa aí o seu comentário Você que está buscando a moto Deixa aí o seu comentário Valeu! E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro E se tornar um membro E se tornar um membro